Viva malta! Cá estamos nós então aqui para mais um vídeo. Hoje vamos até aqui fazer mais uma batalha agora entre coleções do europeu, entre as últimas duas coleções oficiais dos campeonatos europeus. Temos então aqui do lado esquerdo o último europeu antes deste, portanto. Temos o Euro 2016, este fabuloso Euro que nos traz grandes memórias, o único europeu que ganhámos até agora, claro. E depois temos então aqui este novo europeu, o Euro 2020, mas a versão 2021 e devido, como sabem, à pandemia que atrasou então um ano aqui a competição. Vamos então fazer aqui uma batalha, novamente, muito simples, foot draft, em que vamos então usar as saquetas aqui para fazer uma equipa Euro 2016 e as saquetas daqui para fazer uma equipa Euro 2020. Vamos lá então começar aqui, portanto, aqui como podem ver, isto é um blisterzinho de polaco na altura, que tinha 5 saquetas, portanto, mas as saquetas são mais pequenas que estas, que traziam então 6 cartas, no total então 30 cartas e também 1 carta de edição imitada. Obviamente, vamos contar todas. Esta aqui, como sabem, traz menos cartas, traz 24 cartas e mais 3 cartas de edição imitada, mas pronto, considerando que também tem 3 cartas de edição imitada, ou seja, são supostamente cartas com mais valor neste caso, portanto, apesar de ter menos cartas, acho que vai ficar um duelo equilibrado. Vamos lá então ver, malta, aqui relembrar também esta coleção que saiu por cá. Foi a única adrenaline de uma grande competição que saiu por cá, mas depois, infelizmente, a Panini deixou de apostar no nosso mercado. Vamos lá então fazer a abertura. Eu já fiz aqui o corte, mas queria ver se tirava aqui as saquetas. Cá está. A limitada está aqui no meio, como podem ver. E vamos então já agora ver se está assim. Portanto, vamos deixar aqui a limitada para baixo. Vamos ver depois. Deixar aqui as saquetas. E agora vamos tirar daqui também, isto não conta. E vamos então fazer aqui a abertura também já da lata. Vamos, como eu gosto de sempre fazer, alternando. Aqui, neste caso, temos apenas 3 saquetas. Mas vamos alternando com limitadas, isso tudo. Enfim, vamos lá então começar. Portanto, está aqui. Vamos já abrir. Latinha, não é? Já sabem. Este produto finlandês. Mandei vir uma data deles, porque para mim são muito valiosos, apesar de serem mais caros. Vamos lá. Portanto, temos aqui as limitadas e também a carta de moedas. Portanto, esta não precisa para nada. Vamos ter, olha, por acaso, novamente aqui, um jogador de meio campo, um defesa e um atacante. Portanto, as 3 posições. E depois, então, as 3 saquetas aqui. Vamos lá então começar uma alta. Portanto, vamos começar com esta. Obviamente, tem mais saquetas, apesar de menos cartas. Relembrar, então, aqui raços. Na altura, Panini gostava bastante de colocar raços para todas as subcategorias. Agora, só coloca, digamos, pelas categorias-chave. Neste caso, então, como podem ver, muita categoria. Muita mesmo, muita mesmo. Muita mesmo. Pois tinha aqui este que assustava logo. Não era aqui o logotipo. Diziam que era uma em 170 saquetas. Vejam bem. Hoje em dia, as coleções adrenam muito mais fáceis de fazer do que nesta altura. Vamos lá então começar. Ih, bem. Isto tem as mãos aqui um bocadinho. Ou tem as mãos aqui um bocadinho. Epá, está complicado. Mas pronto. Também tem a verdade. Não sei porquê. Tem as mãos um bocadinho suadas. Não é costume. Não sou gajo de que costuma ter mãos suadas. Bem, vamos lá então começar. Portanto, aqui as bases saiam aos pontapés. Eram super fáceis. Temos então o Sicaleschi. Que, ora bem. Agora tenho que me habituar. Isto é defesa. Isto é meio campo. Isto é ataque. Não é? Acho que são as cores da panina e são assim. Portanto, este, supostamente, não sei. Tem as pontuações quase iguais em todo o lado. E ele é... É o quê? Nem diz? Ou estou eu a ver mal? Está aqui na frente. Portanto, é avançado, supostamente. Sim, é o que tem a maior pontuação, por acaso. Mas 77 é fraquinho. Temos até um Kazami com 84 no meio campo. Temos um jogador suíço. Podemos colocar aqui. Depois temos... Eia bem. Que espetáculo, malta. Logo a primeira carta. Que grande carta mesmo. Eu lembro que, na altura, não era uma carta assim tão difícil de sair. Esta Time Machine do Cristiano Ronaldo. Mas eu lembro-me que há uns tempos falei das Time Machines. Na 365. E era isto que eu me estava a referir. Isto aqui é que fica muito mais giro. Sendo que são cartas de... Cá está. 2004, 2008, 2012. Na altura, obviamente. 2016 ainda não tinha ocorrido. Portanto, agora também seria engraçado ver uma carta. Já, novamente, com o Chroma Key do Euro 2016. Mas pronto. Cristiano Ronaldo estão aqui. Muito fixe. E, obviamente, em termos de pontuação. Vejam bem esta pontuação. Supostamente era até 100, não é? Nem pensei nisso. 108, logo aqui. É a mesma grande. Depois, é a única carta, infelizmente. Realmente, acho que era uma ou duas especiais. Esta sequeta só tem uma. Temos até o Priskin. Teammate. Temos também aqui... Pontoações não me parece grande coisa. Têm aqui um 80 no ataque. Mas parece fraquinho. Depois, temos aqui o Weiss 81. Por agora, não vou colocar. E um 90. O Buka Modric aqui a aparecer para meio campo. Claro. Vamos, então, deixar aqui. Vamos, então, passar agora aqui para esta... Aqui uma saqueta da... Da 9 euro 2020. Que esta, sim. Já tem muitos especiais. E por isso mesmo, lá está. Apesar de ter menos cartas no total, vai ter aqui mais especiais. Digo eu. Malinowski, que tem 83 no meio campo. Depois, temos aqui o Camarra, 77, não é? Fraquito. Depois, temos aqui o Tillmans, que tem 83. Podemos colocar, mas acho que vai aparecer melhor. Seu Essam. O Seu Essam costuma aparecer aqui muito, aqui, nestes footdrafts, para um guarda-redes. Depois, temos Casper Dolberg, que é, então, com 82. Podemos colocar, mas pronto. Temos aqui o código. Agora, vem as especiais, malta. Primeiro, um equipamento. Obviamente, não vai contar equipamento de galas. Vamos colocar aqui. Mas temos mais um guarda-redes. Ian Sommer, que vai, naturalmente, retirar aqui o Seu Essam, porque dá para perceber. Carta especial, 91. Vamos colocar. E depois, esta também não vai contar, porque são vários jogadores. Só pode ser cartas apenas com um jogador. Neste caso, então, Erickson, Paulson, Dolberg e Breitweig. Carta Scandinavian Stars. Portanto, vamos colocar aqui. E vamos, então, passar novamente aqui para uma saqueta destas. É o que eu digo isto hoje. As saquetas estão... Não estão a abrir tão bem. Opa. Mas elas realmente parecem um bocadinho coladas aqui por baixo. Enfim, pronto. Já está. Vamos, então, agora, para Euro 2016 novamente. Camille Grosicki, com 83 no meio campo. Opa, podemos colocar. Robson Canu, 79, 78. Não, por agora não vou colocar. Carta especial para Defensive Rock do Camille Glick. Portanto, obviamente, 85. Vai entrar, sim senhor. Digo eu. Depois, Kovacic, 85 no meio campo. E depois temos... Bem, é outra saqueta apenas com uma especial, não é? Enfim, Limbersky. Isto é 80. Não, por agora não coloco. E 86 para o Pedro. É avançado, não é? Exato. Está aqui o Pedro. Na altura, também... Enfim, a Panini. Aqui é valorizar bastante. Vamos agora. Em vez de abrir uma saqueta, vamos ver aqui uma limitada. Aliás, vamos já ver... Não, vamos abrir as saquetas. Por agora, vamos abrir as saquetas. Vou deixar as limitadas para o final. Porque, alternando as saquetas, vai haver uma altura que não dá para alternar, não é? E vamos deixar estas limitadas como se fosse uma saqueta. Temos até um Toni Kroos, 90. Obviamente, grande pontuação. Uma carta fans favorite. Depois, temos esta do Guig, Chesney e Bednarek. Como são três jogadores, não podemos contar. Tal como esta, também não podemos contar. Berk, Luzewski e Forsberg. Que é a carta... Mais uma, Scandinavian Stars. Depois, temos até um aqui... Olá! Aris Seferovic, a aparecer. O jogador do Benfica, 81. Por agora, vou colocar, mas acho que vai aparecer melhor. Temos aqui mais um guarda-redes, mas Fraquito, guarda-redes da Macedónia, 78. Depois, temos um 79 para o Vazic. Também não vou contar. Este, sim. Vou contar o Bernardo, obviamente, 86, meio campo. E depois, temos Olivia Giroux. Cá está a ponta-de-lança, que naturalmente vai entrar. Pelo menos, por agora, é o melhor ponta-de-lança. Vamos voltar a Euro 2016. É o que eu digo, hoje não estou a conseguir abrir isto. Vamos ter que tentar assim. Este rasga tudo logo, nem vale a pena. Vamos lá ver, então, o que é que ainda vem aqui, malta. Temos, então, o Shefshuk, jogador, então, da Ucrânia, que tem 80, 79. Por agora, não vou colocar. Aqui, este também não, nem Mac. Este, sim, Perizic, 88 para o meio campo. É jogador do meio campo, exatamente. Vamos, por agora, colocar aqui. Isto, agora, já não cabe nada. Vamos, por agora, colocar aqui. Temos uma equipa, é verdade. Havia aqui estas cartas Eleven, não é? Da Ucrânia. Isto também saiu na versão preview do Euro 2020. Nesta, já não. Mas sempre cartas muito bonitas. Obviamente, não vai contar aqui para nada. E, novamente, uma saqueta com apenas um especial, acho eu. Ah, não, o Perizic também era especial, não é? Portanto, dois especiais. Apesar de, acho que não são, assim, grandes especiais. Depois, temos, então, aqui o Goose Mix. Não, nem pensem. E mais um, também, da Hungria. Também não, também não. Portanto, a saqueta é um bocadinho de xoxa. Vamos, então, a última saqueta aqui deste lado. Agora, estamos aqui a ficar um bocadinho sem luz, é verdade? Vamos, espera aí, que isto está aqui a impedir que o sol entrasse. Agora, já dá para ver bem, não dá? Acho que, mais ou menos, bem, digo eu. Depois, temos, então, aqui, Salaist. Não, 79, não, nem pensem. Temos o Kufal. Também não, nem pensem. Temos, epá, isto são cartas fraquinhas. 78, Bozenic, não. Selic, 80. Epá, só porque não temos ainda defesas para aqui, não é? Depois, temos um 86. E, é bem, estas cartas, vejam bem, aqui no cantinho. Ai, pesta pá, Nini, é sério, pá. Jorginho, 86, meio campo. Claramente que sim, por agora. Vamos tirar daqui as limitadas para baixo. Código, e agora sim, vamos às especiais. Temos o Navas, com 86 para a defesa, que é bem preciso. Agora, vejam bem este canto, malta. A sério, pá. Opá, Nini, a sério. Fogo, vocês... Ainda por cima, vai logo uma carta do Ronaldo. Opá, Nini, que raiva, pá. A sério. Logo esta cartinha do Ronaldo tem que ficar aqui com estes cantos. Epá, a sério. Podia ter sido uma Scandinavian Star. Essas aí sempre, digo eu, não têm tanto favor. Novamente este gajo. Enfim, Ronaldo aqui, obviamente, grande carta. Mas depois temos então aqui esta... Esta do Eden Hazard. Epá, sério. Realmente, esta Eden Hazard, esta carta, ela está aí muito bonita. Mas já é, pelo menos, a terceira vez que me calha. O homem adora aqui as aberturas. Mas, obviamente, excelente carta com 88 no ataque. Vamos já retirar estes dois. Lá se vai embora o Seferovitch. Por agora, vamos manter estes três aqui. E vamos então agora... Aliás, a equipa já está feita. Faltam as penas deslimitadas. Mas, primeiro, vamos ver aqui mais uma saquetazinha do Euro 2016. E vamos então passar para Pacalcácer. Aqui com 85 no ataque. Por agora pode ficar. Vamos tirar isto aqui. Temos até uma Vraja da Albânia. É verdade, a Albânia também estava aqui, mas não me parece que entre. Olha, um golstopper do Tatar Ossano. Que tem 85 na defesa. Mas sim, estamos a precisar de guarda-redes, sem dúvida alguma. Vai para aqui. E depois temos então aqui uma Dynamo do Shurla. E o Shurla aqui também. 87. Vem cá, grandes pontuações. 87. Vamos tirar aqui, se calhar, um do meio-campo, não é? Aliás, vamos mesmo tirar. 90, 85, 88, 83. Tiramos o Glick. Vamos colocar este. Depois temos até aqui o Juan Fran, 82. Também estamos a precisar de defesas. E este, o Podovsk, 82, não me parece. Já temos aqui melhores avançados, não é? E vamos então agora. Já aqui já não temos saquetas. Vamos então agora passar para aqui estas três limitadas. Estão aqui por baixo. Vamos começar, como eu faço sempre, por posição. O defesa primeiro vai ser o Versalhe com o Chime. Muito bem, com 90. Obviamente, grande pontuação. E bem precisa. Meikamp. Meikamp vai ter que sair alguém. Digo eu, porque uma limitada tem sempre grande pontuação. É o Ampadu de Galas. Até o Ampadu tem direito a uma limitada. Com 88, 89. Grande pontuação mesmo. Obviamente que aqui o que vai contar é Meikamp. Portanto, 89. Vamos ter que retirar algum que esteja mais fraquinho. 86. 86. 83. Se calhar o Tillman, não é? O Malinowski. 83 também. Sim, tiramos o Malinowski. E vamos colocar aqui o Ampadu. E depois, aqui no ataque, Timopuky. Com 91. Obviamente que vamos tirar o Giru. Não é? Vamos tirar o Giru, exatamente. E fica assim. E pronto. Portanto, por agora fica assim. Temos 4, 9, 12. Vamos ter que retirar um jogador daqui. Da defesa não podemos tirar. Temos apenas 3. Tem que ser 3 no mínimo, claro. Se calhar vamos ter que selecionar algum destes. Se calhar o Tillman, não é? É, 83 meio campo. Exato. Fica assim. Portanto, Bernardo podemos colocar aqui mais pela direita. Como costumam jogar. Depois temos o Ampadu, o Toni Kroos e o Jorginho. Pode ficar assim, pronto. Enfim. Não será, se calhar, as posições mais ideais para eles. Mas vai ficar assim. Pronto, malta. Fica tão assim esta equipa do Euro. Esta já está despachadinha. Agora vamos passar aqui para esta do Euro 2016. Para terminá-la, finalmente. Bora lá. Portanto, vamos terminar com o Uwehan. Que tem 81 no meio campo. Já está muito meio campo aqui. Não. Mais um para meio campo. Beram e 81 também não. Olha a taça. Esta também lembro-me que era uma carta relativamente fácil de sair. Enfim, mas pronto. Enfim. Depois temos então aqui o emblema da Irlanda. Enfim. Também sempre giro, mas também não interessante para aqui. Depois temos Alfredson, 80. E vamos terminar com um 79 no máximo. É, ficou fraquinho, realmente. Mas, ainda em termos de defesa, só temos dois. Vamos lá ver aqui a limitada. A limitada vamos... É defesa. Boa, boa. É o que estamos mesmo a precisar. A limitada é... Pau! E aí, ó, Sérgio Ramos, que parece que está assim numa pós um bocado estranha. Ah, já. É melhor... É melhor virarmos que isto para as crianças não é indicado. Não. Estou a brincar, claro. Vamos então colocar a toa aqui o Sérgio Ramos. Obviamente a pontuação está no 90. É moderado, não é? Pensei que tivesse melhor. Uma limitada do Sérgio Ramos, enfim. Mas pronto. E acho que assim também já temos a nossa equipa feita. Ora, 4, 8, 11. Já está. Pronto. Fixa. É assim que eu gosto. Fazer aqui jogos em que não tenha que andar aqui a perder tempo. A ver qual é que tem a melhor pontuação. A pior pontuação. Ia escolher. Não. Certinho. 11 aqui. Aqui foram 12, mas rapidamente passámos a 11. Portanto, uma alta equipa então aqui do Euro. Ficarei então um 3-4-3. Contatar o Sun na Belize, guarda-rejas da Roménia. Depois dois espanhóis. Juan Fran, que joga mais na esquerda. Podemos colocar aqui. Sérgio Ramos e o Glick para três defesas. Depois aqui quatro jogadores do meio campo com o Churwa, o Kassami, o Luka Modric e também o Mateu Kovacic. E no ataque, enfim, obviamente destaca-se logo o nosso Cristiano. Depois o Pedro e o Paco Alcácer, que podemos colocar aqui no centro. Enfim, ficaria assim até uma alta. Não é nada mal. Não é uma equipa má. Podia ser melhor, mas já sabem que também nesta coleção os especiais não saiam assim tanto. Se calhar vamos colocar aí assim mais para o lado, que é para se ver bem aqui as cartas todas. Enfim, acho que assim já se vê melhor. Vamos tirar daqui estas que obviamente não servem para nada. E depois, exato, agora vamos aqui para a do Euro, relembrar até o que tivemos também um 3-4-3. Mesma tática. Portanto, o Sommer na baliza. Depois aqui não se vê tão bem, mas está aqui o Versálico, o Selic e o Jesus Navas. Depois aqui no meio-campo temos Bernardo, temos a limitada do Ampadu, temos Toni Kroos e Jorginho. E para o ataque, um bom ataque, muito bom ataque mesmo, Cristiano Ronaldo novamente, Eden Hazard e Puck. Agora estava aqui a ver o Ronaldo farta-se de aparecer aqui agora nestas aberturas do Euro. Será que quer dizer alguma coisa, malta? Eu acho que sim. Eu acho que isto pelo universo está a querer dizer que o Ronaldo vai fazer uma grande participação. Espero não estar aqui a dar-lhe azar. Mas pronto, malta. Espero que tenham gostado a tom aqui desta abertura. Se sim, já sabe, o vosso gosto é muito importante, como sempre. Os vossos comentários também serão sempre bem-vindos. Claro, subscreva o canal se ainda não tiverem subscrito e encontramos até em mais vídeos. Já agora podem deixar aí nos comentários qual é que foi a carta mais bonita que vocês viram aqui, ou pelo menos a carta que mais gostaram em termos de jogador. Acho que muita gente prefere logo a Cristiano Ronaldo, como é óbvio, mas se tiverem outras opiniões também podem deixar. Fiquem bem então e até à próxima. Tchau.